Alô Val, traz um geladinho pra mais vocês Johnny Ferrari Olha os suíques dos moleque Sim, bora sim Ei garçom, e dá calor pra caracar Desce uma gelada Eu só quero beber Garçom, desliguei meu celular E se a mulher ligar Eu não quero atender Mano, brista Compete o meu carrão Que eu gastei em barão Só pra dar rolê Com as novinhas pela cidade Partindo a night no maior fight Bebendo cerveja, o uísque do bom Meu aperitivo é louquinha de batom Com as novinhas pela cidade Partindo a night no maior fight Bebendo cerveja, o uísque do bom Meu aperitivo é louquinha de batom Johnny Ferrari A pegada é diferente É diferente Sonha das séculos assim Ei garçom, e dá calor pra caracar É assim uma gelada E hoje eu quero beber Garçom, desliguei meu celular E se a mulher ligar Eu não quero atender Mano, brista Compete o meu carrão Eu gastei em barão Só pra dar rolê Com as novinhas pela cidade Partindo a night no maior fight Bebendo cerveja, o uísque do bom Meu aperitivo é louquinha de batom Com as novinhas pela cidade Partindo a night no maior fight Bebendo cerveja, o uísque do bom Meu aperitivo é boquinha de batom, com as novinhas pela cidade Curtindo a night, no maior fight, bebendo cerveja, whisky do bom Meu aperitivo é boquinha de batom Johnny Ferrari, um vivo Isso é Johnny Ferrari, pra vocês Grava aí, Paulo Quando chega o novo, a mulherada rola em mim Me chama de delícia, gostosinho, safadinho Com pinta de plebó e tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão É assim uma rodada de cerveja pra galera Fica aí com troco, garçom que não tem miséria Pode pôr whisky nessa mesa aqui agora Sinta a batida, é o Ferrari que nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fica aí com troco, garçom que não tem miséria Pode pôr whisky nessa mesa aqui agora Sinta a batida, é o Ferrari que nós adora Eita, que uma fada de forró Esses moleques faz o som, levanta a porta Eita, que uma bagaceira É muito pegação, risco e pinga em cerveja Alô, Leandro do táxi, meu patrão moral Tamo junto Johnny Ferrari A pegada é diferente Se joga assim E quando chega no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia, gostosinha e safadinha Compito de frebote, ponto de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão É assim uma rodada de cerveja pra galera Fica aí com troco, garçom que não tem miséria Pode pôr whisky nessa mesa aqui agora Sinta a batida, é o Ferrari que nós adora É assim uma rodada de cerveja pra galera Fica aí com troco, garçom que não tem miséria Pode pôr whisky nessa mesa aqui agora Sinta a batida, é o Ferrari que nós adora Eita, que lapada de forró Esses moleques faz o som, levanta a porta Eita, que uma bagaceira É muita pegação, risco e pinga em cerveja Eita, que uma pada de forró Esses moleques faz o som, levanta a porta Eita, que uma bagaceira É muita pegação, risco e pinga em cerveja Vem comigo assim Hoje eu tô daquele jeitinho, viu Johnny Ferrari Alô Dimas, alô mamas Galera de Gerdelândia, forte abraço do Johnny Ferrari E vem comigo assim Simbora sim Eu comprei um cusquinho com motor acelerado Levei na oficina e dei um jeito no ganar Os faróis e só não seguem os bancos sob o furado Em menos de semanas o deixo ficou zerado Eu dei uma voltinha e fui parar no cabaré Já voltei pra casa carregado de mulher O som é muito louco, tem um lindo par de rodas Já posso lhe dizer que meu cusquinho é tá na moda Eu fiz que tá na moda, tá na moda Seu maior destaque é um par de rodas Mas quando eu dou uma volta eu vou parar no cabaré Só volto pra casa carregado de mulher Meu cusquinho tá na moda, tá na moda Seu maior destaque é um par de rodas Quando eu dou uma volta eu vou parar no cabaré Só volto pra casa carregado de mulher Bora mamas, dá um voltinha no meu cusquinho Cê não fala Johnny Ferrari Oi, eu sou engado, menina Eu já ouvi dizer que cusquinho não é nada não Que pra pegar mulher boa é só batendo de carrão Também não dou ouvido porque vivem a falar Quando passam pela rua elas param pra olhar Meu cusquinho tá falado em toda aquela região Já ando devagar só pra prestar atenção A mulherada linda fica toda assanhada Querendo dar uma volta no cusquinho do negão Meu cusquinho tá na moda, tá na moda Seu maior destaque é um par de rodas Mas quando eu dou uma volta eu vou parar no cabaré Só volto pra casa carregado de mulher Meu cusquinho tá na moda, tá na moda Seu maior destaque é um par de rodas Mas quando eu dou uma volta eu vou parar no cabaré Só volto pra casa carregado de mulher Meu cusquinho tá na moda, tá na moda Seu maior destaque é um par de rodas Mas quando eu dou uma volta eu vou parar no cabaré Só volto pra casa carregado de mulher Ei irmãos, esse cusquinho tá piloto E aí irmãos, esse cusquinho tá piloto É Chon et Ferrari pra vocês Eita! Vem assim com o Johnny Ferrari Vamos dançar piseira Piseira então do lugar assim Johnny Ferrari A pegada é diferente Hoje tem corró, hoje tem piseira Hoje a lotação só entra quem chega a fim Quem chega tarde dança pro lado de fora É só piseira, o bom não tem lugar e não tem hora Dança piseira no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No domiário numa balada boa Descer com piriguete e grudadinho na patroa Dança piseira no poço de gasolina Ou numa festinha, num banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom dançar piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, seu swing é com pressão Que anima a festa e se parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, seu swing é com pressão Que anima a festa e se parar é confusão Piseiro bom, seu swing é com pressão Eita, só forró Júnior e Ferrari pra vocês Pó, pó Dramaival, estúdio Caio Music Ao vivo pra vocês Se mora sim Hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Hoje a lutação só entra quem chega primeiro E chega tarde dança do lado de fora É só piseiro bom, não tem lugar e não tem hora Dança piseiro num boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No boneário, numa balada boa Dança com os piriguetes, outro dadinho na patroa Dança piseiro num poço de gasolina Ou numa festinha, num banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom dança piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, esse swing é com pressão Que anima a festa e se parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, esse swing é com pressão Que anima a festa e se parar é confusão Joga o bracinho, menino Sinta o swing é assim Que gosto de piseiro, hein Alô, Alexander, tão junto Johnny Ferrari A pegada é diferente Tá chegando um pedaço, molequinho muito irado Todo mundo pira logo no teu rebolado Vou chamar logo eu aqui só pra arrebentar pra nós No mole, mole, mole é um novo som Tá chegando um pedaço, molequinho muito irado Todo mundo pira logo no teu rebolado Vou chamar logo eu aqui só pra arrebentar pra nós No mole, mole é um novo som Vai mole, 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 mole Vai mole, 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 mole Pra cima Isso é Johnny Ferrari pra vocês Só nos dois Só nos dois pra lá Vai mole, 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 mole Vai mole, mole, mole Sando, mole, mole, mole Johnny Ferrari Sinta o swing é bem legal Se joga nesse passo doido Muito louco Iê, 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 solte o seu corpo Iê, 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 solte o seu corpo Fui na pista te redançar Por que que eu fui me apaixonar Com esse seu jeito envolvente de mexer Também vou ter a atriz como ela Me apaixonei de cara Eu preciso te beijar Eu te quero tanto Você é um encanto Você é um encanto É isso para sempre E eu vou te amar Dança bem legal Se joga nesse passo doido Muito louco Iê, iê, solte o seu corpo Iê, solte o seu corpo Dança bem legal Se joga nesse passo doido Muito louco Iê, 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 solte o seu corpo Iê, iê, solte o seu corpo Vem com o Johnny Ferrari Nesse passinho doido Também quando era Atriz com ela Me apaixonei de cara Eu preciso te beijar Eu te quero tanto Você é um encanto Você é um encanto Se joga nesse passo doido Muito louco Iê, 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 solte o seu corpo Iê, iê, solte o seu corpo Sinta o suíde E essa aí é doida, viu? Oh, madrugada, sirena Isso é Johnny Ferrari Eu já não quero mais brigar com essa mulher Ela me bate, ela me xinga, ela judia Estou cansado de fazer o que ela quer Só pra ver se a gente vive em harmonia Eu vou levando tudo isso na cautela Mas ela só insiste em mim mandar embora Quebrou meu carro Jogo as minhas coisas fora Dessa vez eu vou embora Juro que não volto atrás Pode chorar, pode sofrer Eu vou levando a minha vida sem você Vou afogar minha princesa na caixa Mas se eu secar o litro que a som desce uma caixa Alô, Serjão, um forte abraço do Johnny Ferrari Johnny Ferrari A pegada é diferente Eu vou levando tudo isso na cautela Mas ela só insiste em mim mandar embora Livro meu carro Livro meu carro Jogo as minhas coisas fora Dessa vez eu vou embora Juro que não volto atrás Pode chorar, pode sofrer Eu vou levando a minha vida sem você Vou afogar minha princesa na caixa Mas se eu secar o litro que a som desce uma caixa Pode chorar, pode sofrer Eu vou levando a minha vida sem você Vou afogar minha princesa na caixa Mas se eu secar o litro que a som desce uma caixa Ô Boteco Johnny Ferrari E dá um play, solta o forro azul Virou bagunça no paredão E dá um play, solta o forro azul Virou bagunça no paredão Canta aí Vem mexer assim com o Johnny Ferrari pra você Johnny Ferrari Eu tô igual bicho, solta o mundo de dia E a noite eu vou zoar na putaria Eu tô igual bicho, solta o mundo de dia E a noite eu vou zoar na putaria Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e um carrão da hora Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e um carrão da hora E a mulherada vem, tudo brinta na minha Olha o sucesso depois da academia E a mulherada vem, tudo brinta na minha Olha o sucesso depois da academia E dá um play, solta o porrozão e vira uma bagunça no paredão E dá um play, solta o porrozão e vira uma bagunça Canta aí! É, nego, esse é Johnny Ferrari Grava aí, Val, essa é o vídeo Eu tô igual, bicho, só durmo de dia E a noite eu vou zoar na portaria Eu tô igual, bicho, só durmo de dia E a noite eu vou zoar na portaria Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e um carrão da hora Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e um carrão da hora A mulherada vem, tudo pinta na minha Olha o sucesso depois da academia A mulherada vem, tudo pinta na minha Olha o sucesso depois da academia E dá um play, solta o porrozão e vira uma bagunça no paredão E dá um play, solta o porrozão e vira uma bagunça no paredão E dá um play, solta o porrozão e vira uma bagunça no paredão E dá um play, solta o porrozão e vira uma bagunça no paredão E é dois pra lá e dois pra cá Que pena que acabou O meu coração chorou O meu coração chorou O meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Ainda não tive coragem De arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez O teu cheiro está entre nossas lençóis E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda tem isso em mim? Será que nosso cast é o fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração E valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou O meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Johnny Ferrari Johnny Ferrari Chorei em largar Simborazinho E sufoninha chorada Johnny Ferrari Ao vivo pra vocês Ainda não tive coragem De arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez O teu cheiro está entre nossas lençóis E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor E a gente fez amor E a gente fez amor Será que você ainda tem isso em mim? Será que nosso cast é o fim? Quero ouvir de você Quero ouvir de você Eu preciso saber Eu preciso saber E independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração E valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou O meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou Que pena que acabou E essa vai pra todas as gatinhas A vida toda é a vida do vaqueiro Eita vida dura É a vida do vaqueiro Hoje eu vou sair Vou gastar meu dinheiro Eita vida dura É a vida do vaqueiro Barra pegação E se não queria ter Eita vida dura É a vida do vaqueiro Eita vida dura Só aí meu filho Olha os dedos no menino Johnny Ferraro A pegada é diferente Hoje eu vou sair Vou gastar meu dinheiro Eita vida dura É a vida do vaqueiro É farra pegação E se não queria ter Eita vida dura É a vida do vaqueiro Hoje eu vou sair Vou gastar meu dinheiro Eita vida dura É a vida do vaqueiro É farra pegação E se não queria ter Eita vida dura É a vida do vaqueiro Tá cheio de novinha Fazendo maior piseiro Hoje eu pego todas Na balada Eu tô solteiro A noite vai ser pequena Vai ser pegação geral É farra de vaqueiro E a mulherada Eu faço mal Tá cheio de novinha Fazendo maior piseiro Hoje eu pego todas Na balada Eu tô solteiro A noite vai ser pequena Vai ter pegação geral É farra de vaqueiro Hoje eu vou sair Vou gastar meu dinheiro Eita vida dura É a vida do vaqueiro Farra pegação E se não queria ter Eita vida dura É a vida do vaqueiro E hoje eu vou tomar um Não tem jeito não viu Isso é de ouro enterrado Eu vou abrir a mala desse carro Pra vocês verem que é som de morar Eu vou abrir a mala desse carro Pra vocês verem que é som de morar Eu vou abrir a mala desse carro Pra vocês verem que é som de morar Eu vou abrir a mala desse carro Pra vocês verem que é som de moral Vou balançar o telhado da cidade Só desse jeito nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Só desse jeito nunca vi igual E a mulherada vai passando, se ligando Meia noite vai rolando, ficando bom E a moçada enche a cara, se balança Todo mundo cai na dança, eu vou comer batom São altas horas, todo mundo tá roxando Todo mundo tá dançando, só se vê gente animada Eu tô bebendo, eu tô pagando Tô bebendo, canta aí Eu tô pagando Alô, suente, promoções Tá aí, aí é parceiro, viu? Vamos todo mundo comer água hoje, hein? Eu vou abrir a mala desse carro Pra vocês verem que é som de moral Eu vou abrir a mala desse carro Pra vocês verem que é som de moral Vou balançar o telhado da cidade Só desse jeito nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Meia noite vai rolando, ficando bom E a moçada enche a cara, se balança Todo mundo cai na dança, eu vou comer batom São altas horas, todo mundo tá roxando Todo mundo tá dançando, só se vê gente animada Eu tô bebendo, eu tô pagando Tô bebendo, eu tô pagando Aí que arrancou legal Johnny Ferrari A pegada é diferente Se já ganha um sonho assim Isso eu tenho um Ferrari É vocês E vem assim E quando chega no forró E a mulherada fica louca Louca pra dançar Bebe e enche o copo Até derrama E quando vai ficando tarde A mulherada tá dançando Sone pra beijar E nessa brincadeira Só não topa ou não topa Eu também quero entrar É nesse balcão que eu vou É nesse balcão que eu vou Bebe com os meus amigos e dança Com meu amor É nesse balcão que eu vou É nesse balcão que eu vou Bebe com os meus amigos e dança Com meu amor É nesse balcão que eu vou Bebe com os meus amigos e dança É nesse balcão que eu vou Bebe com os meus amigos e dança Chama essa gatinha Pra rodar no salão, dançando com o ladinho, rebolando de montão Já vê que é moridinho, e não tem erro não Entra no embalo pra tu ver o que é bom Deixa eu ver essa gatinha, pra rodar no salão Dançando com o ladinho, rebolando de montão Já vê que é moridinho, e não tem erro não Entra no embalo pra tu ver o que é bom Isso aí, suiga, pra cima E essa vai pras gatinhas Johnny Ferrari A pegada é diferente E quando chega no porro e a mulherada fica louca Louca pra dançar E bebe, enche o copo Até derramar E quando vai ficando tarde a mulherada tá dançando Some pra beijar E nessa brincadeira só não topa e não topa Eu também quero entrar É nesse embalo que eu vou É nesse embalo que eu vou Beber com os meus amigos e dançar com o meu amor É nesse embalo que eu vou Beber com os meus amigos e dançar com o meu amor É nesse embalo que eu vou E que eu vou Beber com os meus amigos e dançar com o meu amor É nesse embalo que eu vou É nesse embalo que eu vou Beber com os meus amigos e dançar Chama essa gatinha, pra rodar no salão Dançando com o ladinho, rebolando de montão Xaveca no ovidinho e não tem erro não Entra no embalo pra tu ver o que é bom E chama essa gatinha pra rodar no salão Dançando com o ladinho, rebolando de montão Xaveca no ovidinho e não tem erro não Entra no embalo pra tu ver o que é bom É isso aí, vó! Estúdio Caio Pinhos Grava aí o Nibial, viu? É Johnny Ferrari pra vocês E pra cantar essa comigo, quero convidar minha amiga Cacau do Lom Da banda dessa lenha Deixa comigo Johnny Ferrari Isso aí! Se eu te burrar no meu capô, você vai ficar louca Louca de fazer Se você deitar na minha cama, você vai se arrepiar Vambora se acabar E fogo não nego E também não arrego Vambora, 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 vambora Vambora se encousar Vambora, 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 vambora Vambora se estregar Vambora, 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 vambora Se acabar em mim Sou no pau de rola Só no iê, iê, iê Vou deixar minha marca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas metes Vá! Se te currar lá no meu cafô Você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Você vai se arrepiar Vambora se acabar E fogo não nego E também não arrego Bora, bora, vambora, vambora Vambora se entrosar Vambora, 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 vambora Vambora se estrigar Vambora, 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 vambora Chame-me-me Só no palioa Só no iê, iê, iê Vou deixar minha marca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite vai ficar em nossas mentes Ferrari Se te currar lá no meu capô, você vai ficar louca Louca de prazer, o coro vai comer Se você deitar na minha cama, você vai se arrepiar Vambora se acabar E fogo não nego, e também não arrego Vambora, 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 vambora se enclosar Vambora, 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 vambora Vambora se espligar Vambora, 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 vambora Se acabar em mim Só não pode enrolar Só não iê, iê, iê Pra cima! Obrigado, Cacau do Mundo Por fazer essa participação maravilhosa Tamo junto! É isso aí, Juni Ferrari, o prazer é todo meu Isso é Juni Ferrari, ô boteco Juni Ferrari Eita! E essa aí vai pra todas as gatinhas O dia já amanheceu, e nada de você chega O que será que aconteceu? Eu nem consegui dormir, foi longa noite sem você Sua falta me faz falta, eu não vou conseguir fingir Será que você está sozinha? Ou será que está com alguém? Me ligue, me mande mensagem, mentira e dão lúcia, meu bem Será que você está sozinha? Ou será que está com alguém? Me ligue, me mande mensagem, mentira e dão lúcia, meu bem Juni Ferrari Eu só vai de casa O dia já amanheceu, e nada de você chega O que será que aconteceu? Eu nem consegui dormir, foi longa noite sem você Sua falta me faz falta, eu não vou conseguir fingir Será que você está sozinha? Ou será que está com alguém? Me ligue, me mande mensagem, mentira e dão lúcia, meu bem Será que você está sozinha? Ou será que está com alguém? Me ligue, me mande mensagem, mentira e dão lúcia, meu bem Será que você está sozinha? Ou será que está com alguém? Me ligue, me mande mensagem, mentira e dão lúcia, meu bem Será que você está sozinha? Ou será que está com alguém? Me ligue, me mande mensagem, mentira e dão lúcia, meu bem Johnny Ferrari A pegada é diferente Oh, saudade de casa Johnny Ferrari Quando eu te queria, você não me quis Dizer sim Do meu amor Agora já é tarde pra recomeçar Tarde demais E acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Tarde demais Vai, vai, acabou Fim do nosso humor 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 Alô, Val É tarde pra recomeçar Tá demais E acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Tá demais Vai, vai, acabou Vindo nosso amor 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 E é assim, dois pra lá e dois pra cá